Por que que a gente não tinha tirado o passaporte antes? Porque a gente achava que era muito difícil tirar o passaporte e muito difícil viajar pra fora do país. E muito caro. Então a gente não acreditava nesse sonho, era só um sonho, não é não? Sim. Mas aí a gente passou a lutar por esse sonho. E é isso que eu quero deixar pra vocês. Primeiro, tenha um sonho em mente que seja real. Então se você quer, acredite no que você quer. E aí você luta pra conquistar esse sonho. Porque aí, tudo se torna possível. Vá por mim. Pra gente é possível, pra você também é. Com certeza. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia. E eu sou o Daniel. E nós somos o casal Destino Certo. Se você é novo por aqui, saiba que aqui a gente traz muitas dicas de viagens. Muitas dicas de lugares, destinos. Bem bacanas mesmo. Bem bacanas mesmo. Não. Bem bacanas mesmo. Bem bacanas mesmo. E a gente leva você com a gente, pra onde a gente for. Então se você gosta desse assunto, gosta de viajar, quer ir viajar com a gente, ver os lugares que a gente vai visitar, aproveita pra se inscrever aqui agora no canal e ativar as notificações clicando nesse sininho que tem aqui do lado. Assim, toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui, que na verdade nós vamos subir três por semana, você vai ser avisado no seu celular com uma notificação. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Então vamos ao que interessa? Vamos! Em primeiro lugar, pra você saber que pra tirar o seu passaporte, você tem que estar com todos os seus documentos de identificação em ordem, em dia. O que que é em dia? São legíveis e com a data de validade. Quais são os documentos de identificação? Aqueles que contêm a sua foto e o local onde você nasceu. Por exemplo, RG, CNH, carteira de trabalho, quem for dentista, corretor de imóveis, engenheiro civil, advogado, tem aquelas carteirinhas emitidas nacionalmente, que elas contêm foto, contêm seu CPF, seu RG e o local onde você nasceu. Também serve. Lembrando que se você mudou o seu nome, ou casou, ou separou, você tem que ter um documento comprovando essa mudança, ou uma certidão de casamento, ou a certidão de casamento com o divórcio averbado. E também, não menos importante do que isso, o seu título de eleitor. Ele tem que estar legível. Tá bom, você não lembra onde está seu título de eleitor, você não lembra onde está os comprovantes das últimas votações, não tem problema, não se desespere. Esse link que vai aparecer aqui embaixo é do TSE. Você vai entrar lá e vai emitir uma certidão de quitação eleitoral. Se você votou ou justificou a sua ausência, não tem problema. É só emitir essa certidão de quitação e levar ela contigo, não terá problema. Caso você não votou, nem justificou a sua ausência, então, antes de tudo isso, você vai no cartório eleitoral da sua cidade, vai pagar uma taxa de R$6,50 por eleição que você perdeu. Então, se você perdeu só o segundo turno, R$6,50. Se você perdeu os dois turnos, R$13. Não tem problema. Paga a taxa, dali quatro dias, está tudo ok. Voltamos a pedir o passaporte. E fique atento você que é do sexo masculino, porque se você for maior de 18 anos, você tem que estar em ordem com o serviço militar. Bom, está tudo ok. Documentação em ordem. É hora de preencher o formulário na internet de solicitação de passaporte. É isso aí, no site da Polícia Federal, que também está aqui embaixo. Lá você vai preencher em dois minutinhos os seus dados pessoais. Assim que você confirmar, corrigir seus dados, confirmar, vai gerar o boleto da Gru, que é referente à taxa da emissão do seu passaporte, tá bom? Que até a data que nós gravamos esse vídeo era de R$257,25. Você efetua o pagamento e aguarde a compensação que dura três dias. Depois disso, você volta no site da Polícia Federal e você pode agendar o seu atendimento num dos postos autorizados. Na data que você agendar nesse posto da Polícia Federal, que não demora muito, é super rápido, você vai comparecer na data e hora agendada com seus documentos originais. Não precisa levar xerox. Eles vão pegar seus documentos, vão olhar, vão identificar tudo na hora e você já vai ser liberado para tirar a foto e colher as digitais. Isso demora cinco minutos, é super rápido. Pelo menos quando a gente foi, né, Mar? Foi bem rápido. Estava tranquilo, a gente agendou, era para as duas horas, a gente apareceu lá uma e não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Entramos, já fizemos cinco minutinhos cada um e já saímos. Claro que se for um dia que todo mundo quer viajar, época de final de ano ou época do meio de férias, aí pode ser que esteja um pouco mais lotado. Mas chega com 30 minutos de antecedência para garantir. Isso mesmo. Nesse dia que você for lá para tirar a impressão digital, tirar a foto, você já vai sair com comprovante, que é com a data certinha, que é o dia de você voltar e já buscar o seu passaporte pronto. Que dura sete dias, né? Que normalmente são sete dias corridos depois do dia que você foi. Isso, eles agendam com sete dias para ter um prazo. Mas quatro dias depois, eu já recebi um e-mail da Polícia Federal dizendo que o nosso passaporte já estava confeccionado já. Então é bem bacana, é até mais rápido. Lembrando, gente, que você não pode deixar passar 90 dias dessa data que vai estar lá no teu protocolo, porque senão você perde o passaporte. Aí você vai ter que refazer tudo de novo esse processo que a gente falou aqui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links que nós citamos aqui, tá bom? Isso mesmo. E se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre como tirar o passaporte, deixa aqui nos comentários, que a gente vai responder com certeza. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que vão tirar o passaporte também. Vai ser interessante para eles, viu? E aproveitem e não se esqueçam de fazer o planejamento da próxima viagem. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau.